Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Obrigado! Muito obrigado! Que bom! Muito obrigado! É um momento único, Dani! É um momento único para todos aqueles que pensam que em algum momento nos levamos mal entre as roupas e nada disso. Somos uma sala de mandal, nos queremos muito, nos seguimos, e sempre unidos por a música para dar a diversão a todos vocês com muito respeito e com muito carinho. Um grande abraço para vocês! Um grande abraço! E o grito mexicano! Assim, senhores, assim que vamos a cantar com todo o baile mais tudo! Diz assim... Que bom! Que bom! Um grande abraço! Um grande abraço! Tchau, tchau. 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 Música 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 O seu liso mata O seu liso mata O seu liso mata Ele foi o liso Que me feia muito liso por amor E me amarei Dentro de mim dentro Dentro de mim dentro Que te quero Mas tudo vai dar e isto é mais o nó dele Que te levee sem luz Que te levee sem luz Ele tem teu coração com enreco Que te levee sem luz Que te levee sem luz E este reis sem luz Que te levee sem luz Que te levee sem luz Que te levee sem luz E o sufrimento com seus lichos no os perigos O sufrimento com seu alô Filho, mané, filhão, né? Salve! Dá-la, mojo! Para sua filha! Vamos! A paquete! E a ver o adjunto com seu alô Música 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 Olá, olá, olá! Ah, 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 ah Uh, 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 ó É seu coraçãozinho Uh, 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 ó Para o pegue de mim Uh, uh, ó É seu coraçãozinho Uh, uh, ó Oh, 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 ó A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Por que já me cansé de seguir a batalho? Buenas noticias, caballeros, que muchísimas gracias. Damas y caballeros, gracias. Hasta pronto, muchísimas gracias, gente hermosa. Un gusto haber estado con todos ustedes. Muchísimas gracias. Oye, pero no se escucha, no se escucha. A ver, opa! Vamos a poder seguir y dejar este tipo de música. Así que pronto sirva de esta canción. Espero que me guste la baile, la disfrute y me canta con los otros. Ok? Van a seguir, síguenos. Síguenos por siempre, bebé. Así es, señores. Vamos entonces a seguir. Eso dice. Vamos. 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 Nos dicimos adiós y más a la próxima. Viva México. dzięki. anderz los deportees deандitario el